HITMAKER E depois de sério Eu vou gritar Para todo mundo vir Que és a única Que escolhi para mim Não é tão mal Essa maneira é de me amar Só de me tocar Estremece e começo a delirar Tu és fogo O homem brinca contigo Isso tá claro Eu já tô louco Eu me sinto casado E não tô solteiro Você me notiza Controle e domina bem Eu do teu lado me sinto um bebê Posso me falar afinal O que você tem Já não preciso mais De te conhecer melhor De te conhecer melhor De te conhecer melhor Baby Já tô te amando Já tô te amando Já tô te amando Já tô te amando Tu sabes que eu não vejo Você não estás aqui Tu és quem escolhi És tudo para mim Honey, honey Tu és tudo o que eu quero Para mim Honey, honey E isso é tudo o que precisas Para ti És tudo para mim Pode hipnotizar Controle e domina bem Eu do teu lado me sinto um bebê Posso me falar afinal O que você tem Já não preciso mais De te conhecer melhor De te conhecer melhor E já te amarei E já te amarei E já te amarei E já te amarei Baby, te amarei Baby, te amarei Blaga, rusted na build Ocai a journey na build A DJ and your production Zaga E já te amarei 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 Obrigado.